Eu tô bem não Tá filmando? Você tá com agora? Obrigada por não falar Então a gente parou porque a Bruna fez tirar dinheiro Eu não consegui cagar E o homem queria fazer porra E a gente ainda tá na mesma rua só que um pouco mais pra frente Eu também de sono A gente não dormiu nada Qual? Aquela bandeira da Turquia Ai eu não consigo enxergar Tá rolando É uma lua e uma estrela Olha ele parece que o Yuri Que legal Eu nunca vi esse restaurante de Turquia Esse aqui é Mericol Mericol Não filma Não filma Então deixa eu me filmar Eu tenho que fazer careta Então gente Gente é isso Como foi a vida de vocês ontem? Eles saíram Gastaram muito dinheiro Você bebeu a peça né mano Eu gastei muito dinheiro Ai meu A noigou gente Olha o sutil da Bruna tá aparecendo Olha aí Já vim mais você Já não cagou? Não vai cagar no ek Olha cagou Tô comendo Tô comendo O assunto do dia Tchau 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 Tchau